Se você gosta de histórias, venha cá, venha já Pra quem gosta de história Olá pessoal, tudo bem? Você gosta de história? Então você está no lugar certo. Esse é o programa Pra Quem Gosta de História e a história que eu vou contar hoje pra vocês é sobre a primeira Páscoa. Essa história está no livro de Êxodo, capítulo 12. Não é uma história sobre chocolate, nem ovo de Páscoa, nem coelhinho. É uma história sobre uma grande libertação que Deus deu para o povo hebreu, o povo de Israel. Você se lembra que o povo hebreu era escravo lá no Egito e eles queriam muito sair daquele lugar, eles sofriam muito nas mãos do faraó mas o faraó não deixava eles saírem de forma alguma. Deus chamou Moisés, seu irmão Arão, eles foram falar com o faraó, falaram várias vezes mas o faraó não deixava. Às vezes ele até deixava, mas depois ele se arrependia e não deixava o povo hebreu sair do Egito. Até que finalmente Deus chamou Moisés e disse Moisés, prepara o povo, porque vai chegar hoje, está chegando a hora de finalmente o povo sair do Egito. Eles têm que fazer isso de uma forma muito especial porque a caminhada deles vai ser longa e eles não vão ter muito tempo depois. Então, passe as orientações para o povo. E Moisés deu as orientações para o povo. Chegou o dia, dia marcado pelo Senhor e eles fizeram exatamente como o Senhor tinha dito. Deus disse para eles, prepararem um cordeiro, assarem a carne do cordeiro. Eles deveriam também colher algumas ervas amargas, que tivessem um gostinho mais amargo e também que eles fizessem alguns pães sem fermento. Tudo isso para a família. Mas se a família fosse pequena, eles podiam chamar os amigos, os vizinhos e juntos comerem. Não era para sobrar nada. Essa refeição era muito especial porque eles iam sair do Egito rapidinho. Eles iam fazer uma caminhada longa e eles não iam ter muito tempo para preparar outra refeição. Então, eles iam estar bem alimentados, bem sustentados para seguir viagem. Este alimento, esse assado, as ervas, os pães, tudo tinha um motivo especial. Ah, e outra coisa importante. Deus disse para eles também fazerem as malas. Juntarem todas as suas coisas, o que desse para carregar, não ia dar para levar muita coisa porque eles iam fazer uma viagem a pé. Então, juntasse o que eles pudessem, algumas roupas, as coisas mais necessárias e aí, naquela noite, eles se juntaram com as famílias, nas suas casas, para comer a refeição. Mas tem um detalhe muito importante. Tinha uma coisa que eles precisavam fazer. Todo povo hebreu precisava fazer isso. Eles precisavam pegar do sangue do cordeiro que eles assaram e passar nas portas das suas casas. E aí, eles pegavam aquele sangue e marcavam as portas das suas casas. E depois que eles tivessem feito isso, eles deveriam fechar a porta, trancar e ficarem dentro de casa. Naquela noite, eles iam comer a refeição, estarem com as malas prontas, sandálias nos pés, porta marcada e iam aguardar a ordem do Senhor. E então, naquela noite, depois que todos se aram, anoiteceu, escureceu, a noite veio sobre o Egito e aí, quando todos estavam dentro de casa, o anjo do Senhor veio e começou a passar por todas as casas do Egito. E quando o anjo do Senhor ia passando e ele via as casas com a marca do sangue, ele passava por cima. Ia para outra casa e assim foi indo. Em todas as casas marcadas pelo sangue do cordeiro, o anjo passou por cima e nenhum mal aconteceu. Mas nas outras casas, onde não havia marca do sangue, todos os primogênitos morreram. E então o faraó ficou desesperado, chamou Moisés e disse Eu quero que vocês vão embora daqui, podem ir embora, não quero mais que vocês fiquem aqui no Egito. Então todo o povo pegou as suas coisas e saíram todos em direção ao Mar Vermelho. E eles foram festejando e celebrando, porque finalmente eles estavam saindo do Egito. E assim, todos os anos, o povo de Israel passou a celebrar a Páscoa como uma festa. Deus disse para eles, todos os anos, vocês vão juntar as famílias, comer a carne do cordeiro, pão sem fermento, as ervas amargas e vão se lembrar deste grande livramento que Deus deu. E assim, esta festa ganhou esse nome de Páscoa, que significa passar por cima, porque o anjo passou por cima das casas marcadas com o sangue do cordeiro. Esta é a origem da festa da Páscoa. Quando Jesus veio, ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Por isso, hoje, os cristãos dizem que Cristo é a nossa Páscoa. Nós celebramos a ressurreição do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que também veio nos dar vida, veio nos trazer libertação. E assim, nós também celebramos a Páscoa cristã. Essa é a história da Páscoa, da primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito. Tchau! Você gostou dessa história? Nas revistas Bem-te-vi, você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para a sua aula. Adquira já. Acesse www.angulareditora.com.br E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida.